São Paulo é uma cidade muito rica culturalmente e tem muita coisa para ver e fazer. Nós passamos uma semana lá e mesmo assim não foi suficiente. Nossa primeira atração do vídeo é o Butantã. Ele é um lugar onde tem muitas cobras, eles estudam as cobras. Então você vai ver serpentários, muitas cobras, mas não se preocupe, elas estão bem longe de você. O lugar é muito bonito, é espaçoso, tem muita área verde, ideal para passar o dia. Algumas salas que são super educativas, com microscópios e computadores para você estudar um pouco mais sobre a ciência. Muitos lugares onde você pode estudar e entender um pouco mais desse universo das cobras, dos seus venenos, onde você pode encontrá-las. É um passeio bem legal e instrutivo. Nós passamos algumas horas lá na parte da manhã e depois fomos conhecer outros lugares. Música O segundo lugar aqui listado é o Parque da Aclimação. O lugar é lindo, tem muito verde e as pessoas corriam, caminhavam com cachorrinho, com suas famílias. Tem quadras e um lindo lago no meio dele. Música Você também pode conhecer o Farol Santander. É um prédio enorme, histórico e em seus vários andares tem muitas coisas legais, mas temos destaque pela vista da cidade que tem no Tar Mais Alto. Você consegue ver boa parte da cidade do alto. Música E há algumas salas com exposição, como essa daqui super diferente. Música A Praça do Pôr do Sol é outro lugar que você pode conhecer em São Paulo. Se você vier no fim de tarde, você vai ver um pôr do sol bem bonito da cidade. Música Música Nós fomos conhecer o bairro Liberdade, que é um bairro típico japonês que tem em São Paulo. Só que no dia estava tendo festa do Ano Novo Chinês. Foi uma coisa muito bonita de ver. Caso você queira ver, nós fomos no mês de fevereiro. Música Não podemos esquecer do Parque Ibirapuera. O lugar é enorme e tem muitas atrações dentro dele. Isso aí é só um destaque para esse lago e essa fonte bem bonitinha que começou a tocar meio dia. Música Esse aqui é o Parque da Independência. Você consegue passear nele rapidinho, mas olha a paisagem que bonita. Música E em frente a esse parque tem o Museu do Ipiranga, com uma construção bem bonita. Música Esse aqui é o Marco Zero de São Paulo. Ele fica bem na Praça da Sé, em frente à Catedral da Sé. Olha só como ele é interessante. Música E para os amantes de futebol, uma visita no Pacaembu, com certeza. O legal é que você fica muito perto do gramado e você vê todo o estádio por dentro. Música Não vamos esquecer do Mercado Municipal de São Paulo. Muito cheiroso esse mercado, com várias barracas de frutas e outros alimentos muito gostosos. Música E no andar de cima, vários restaurantes vendendo quittudes maravilhosos. São Paulo é assim, com muita coisa para fazer e isso só foi algumas dessas coisas. Mas tem muito mais no nosso roteiro completo que está lá no blog. Música 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 Música